Mateus 6,33 Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui, o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te ouvir Eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser Você é raridade 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 Estenda a tua mão recebendo em nome de Jesus E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Pois parecem o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te avisar Se o mundo te avisar Se o mundo te avisar Cair Você é raridade O seu valor que o ouro puro te avisar Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te avisar Se o mundo te avisar Se o mundo te avisar Legenda Adriana Zanotto